Oi crianças, vou pedir que vocês olhem para a lousa. O que é que vocês veem em cada uma das colunas? Que na primeira coluna tem menos animais que na outra. Está certo, vamos contar? Na primeira fila temos um sapo e na segunda tem dois. Depois em uma coluna tem dois elefantes e na segunda tem quatro. É como somar duas vezes os mesmos animais. Se eu tenho um sapo e logo somo outro, agora tenho dois. Como os elefantes acontecem a mesma coisa. Tenho dois, somo outros dois e tenho quatro. E com as baleias? Também, porque na primeira coluna tem três baleias e na segunda tem seis. E se a gente somar três mais três dá seis? Muito bem, então se a um número eu somar o mesmo número, terei o dobro desse número. Por isso, o dobro de um é dois, o dobro de dois é quatro e o dobro de três é seis. Claro! O dobro de quatro é oito, porque quatro mais quatro dá oito. O dobro de cinco é dez, porque cinco mais cinco dá dez. Então, se eu somar duas vezes o mesmo número, estou calculando o dobro. Muito bem, Michael. Agora, a lâmina seguinte é diferente. Por quê? Acontece o contrário que na outra lâmina. Na primeira coluna tem mais animais que na outra. A Luciana tem razão. Na primeira coluna tem quatro caracóis e na outra tem dois. Na outra fila tem duas minhocas e logo um. Depois, tem seis cachorros e logo três. Muito bem, crianças. Nesta lâmina, vocês podem ver que na segunda coluna tem a metade dos animais que tem na primeira. E para calcular a metade de um número, eu tenho que repartir esse número em duas partes iguais. Acho que já entendi, professora. Luciana, então, a metade de oito será quatro, porque se eu divido o oito pela metade, dá quatro. É isso mesmo, Luciana. E a metade de dez? Qual será, Matias? Cinco, porque se eu divido dez pela metade, dá cinco. Muito bem. Meus parabéns. Agora eu estou percebendo. Se eu tenho vinte e quatro figurinhas coladas no álbum, para saber o dobro, tenho que sumar vinte e quatro mais vinte e quatro. E você sabe quanto é? Faltam quarenta e oito figurinhas para completar o álbum. Que sorte! Excelente, Lu. Você já aprendeu a calcular o dobro ou a metade de um número. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.